Será que eu vou conseguir saltar? Que eu não sei. Sem dúvida, a sua maior conexão é consigo mesmo. Você é tudo o que teve e sempre terá. Se calma me. Like the rainbow. The rainbow. Look at that. Guys. They are putting me up. Look at that. I don't believe that. I really don't believe that I did it.